Pois bem, chegou o SUV que pulsa com você. Estamos falando, claro, do Pulse, sendo lançado em rede nacional nesta terça-feira. E para falar um pouco sobre essa novidade que está marcando a história da montadora aqui no Brasil, conversar com o Gustavo, que é o gerente aqui da Confiar de Matão. E temos um aqui atrás ainda, né? Ninguém conhece aqui em Matão ainda. Gustavo, fala um pouquinho dessa novidade. A novidade que está aí revolucionando o mercado de SUVs, porque é a primeira produzida pela Fiat aqui no Brasil. Sim, na verdade é uma novidade. A gente está muito feliz. Hoje é um dia histórico para a montadora, né? A Fiat já é uma marca muito tradicional. Parte de tecnologia, conectividade. É um carro extremamente confortável. E aí, assim, tivemos um sucesso muito grande com a Toro. A nova Estrada também, líder de mercado há mais de 20 anos. A lenda, né? A lenda. Carinhosamente a gente chama de lenda, porque realmente é uma lenda a Estrada. O Argo, o Mobi, todo esse portfólio novo da Fiat. E agora, com o primeiro SUV da marca, vocês não perdem por esperar. Esse carro, ele é fantástico. Tratado por toda a mídia automotiva, como o queridinho vai virar o jogo. É um divisor de águas na montadora. A montadora é o lançamento da década. É o lançamento, nós estamos tratando isso como o lançamento da década. Isso daí, Esteves. Agora, o nome, né? Pulse, tem uma origem. Começou lá atrás, no Big Brother, né? É isso aí. Na verdade, a Juliette, né? Foi a primeira ganhadora do Big Brother e ela ganhou. Que, na verdade, a gente chamava de Projeto 363. E lá no Big Brother, foi lançado um desafio, na verdade, para escolher o nome. Todo cliente da Fiat, ele foi co-participação nesse veículo. Então, lá tinha Domo, tinha Pulse e tinha... Eu não me lembro. Escolheram, mais de 3 milhões de pessoas escolheram o nome Pulse. Então, esse carro, até o nome dele, ele é escolhido por todos os clientes da Fiat. Então, teve uma votação, como tem no Big Brother. Então, foi escolhido o Pulse. Então, é um carro que tem uma pegada nova. Vocês vão ver, não perdem por esperar. Bom, então, vamos mostrar em primeira mão aqui, Matão. Antes de que todo mundo, os convidados vejam, o Brasil inteiro veja, né? Nós, aqui da TV Matão, tivemos o privilégio de nos antecipar um pouco antes da live para mostrar, então, o que é esse carro. O SUV que pulsa com você. Nesse momento, agora, vai ser tirada a capa dele. O SUV que pulsa com você. Bem, mostramos, então, em primeira mão, o Pulse para Matão, muito antes de que todos vissem. Agora, vou voltar a falar aqui com o Gustavo. Gustavo, vamos falar agora da performance desse carro. É isso aí. Esse carro, ele está vindo com uma pegada bem diferente. Motor 1.0, 3 cilindros turbo, 200 turbo. Esse carro, ele tem 130 cavalos, esteve, tem 20 de torque. Então, a pegada dele é um carro bem esportivo, certo? E com baixo consumo de combustível. E ele tem, na verdade, duas versões de motorização. Uma que a gente já conhece. Tem no Argo Trekking, que é um motor 1.3. E tem também no Cronos. Ele vem com motor 1.3 mecânico. E uma novidade também, além desse motor novo, que tem toda a parte de tecnologia, que depois a gente pode destrinchar ele para você, ele também vem com câmbio CVT. É um câmbio automático CVT. Aquele CVT já consagrado por outras marcas. Sim, a Fiat também trouxe ele para a marca. E agora, ele é um motor 1.0 turbo com câmbio CVT. Um carro robusto, com muita tecnologia embarcada. Com muita tecnologia embarcada. Trouxe também o que tem na Toro, na nova Toro 2022, chama My Connect, que é um sistema que você consegue controlar o teu carro pelo celular, ligar, dar partida, travar, destravar. Tem também o acesso via internet com a Alexia. Quem tem a Alexia em casa sabe o que é isso de tecnologia. Você pode mandar dar partida no carro, mandar deixar o ar-condicionado na determinada temperatura. Antes de você sair do carro, de você sair para uma viagem, ele fala quanto o seu carro tem de combustível, se tem algum posto na rota, quanto tempo você vai demorar para chegar nesse posto de combustível. Então, tem muita tecnologia embarcada. Vale a pena conhecer esse produto. Ele pulsa com você, mas é seu companheiro também de viagem. Com certeza. É um carro super econômico. A Fiat veio com esse carro para o mercado. Tenho certeza. Para quem não conhece, quem quiser, nós temos aqui na concessionária, Esteves, o Test Drive. Esse carro aqui nosso é um Test Drive, que nós vamos poder rodar com ele e mostrar tudo o que tem de benefício e tecnologia nesse carro. Tiago, então, para quem quiser conhecer melhor, além do Test Drive, o que deve fazer de agora em diante? Quem quiser aí também pulsar com o Pulse. Na verdade, você pode vir até a concessionária, toda a equipe, treinada, sabe de todas as informações do veículo. Hoje, vale a pena você entrar no site, montar o seu veículo. Lá tem várias opções de... opcionais, enfim. Tem muita coisa legal. Então, vale a pena. Vem aqui para a concessionária, para a Fiat confiar ali. O Tirso, né, Tirso? Vem cá, Tirso. Quem que não conhece o Tirso? Quem que não conhece o Tirso? Vale a pena vir aqui na Fiat. Todo mundo vem fazer um Test Drive. Você vai conhecer o carro. Maravilhoso. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um negócio bem legal, hein, Tirso? Eu já estava conversando com o Tirso um pouco antes aqui. Ele estava apaixonado pelo carro e falando sobre, né, o que é esse Pulse, né, e o que é a Fiat, né? Realmente, a Fiat vem se surpreendendo sempre, né, em carros, né, e dessa vez a gente colocou um carro SUV, né, que a gente chama SUV, que é o lançamento hoje. Gostaria de convidar todos os clientes, todo mundo que está vendo a TV nesse momento, tá, que possa vir para a concessionária para estar podendo realizar um Test Drive futuro, tá, e conhecer esse carro, que é uma oitava maravilha. O Pulse, então, pulsa com você. Exatamente. Esse carro, vale a pena você vir, conferir, a gente garante que você não vai perder nenhum, não vai perder tempo. Vem para cá, que a gente garante para você que esse carro é sensacional.